A minha menina que tá comendo o cupcake da mamãe, mostra o cupcake, mostra o que a Nicole tá comendo Calma, não precisa vir então em cima de mim, mostra aqui ó Ah, você vai sentar no meu corpo? Ai, que paixão da minha vida Não, não vou mais sentar Senta no seu banquinho então Isso Mostra o que que é Dá pra mim? Muito bom Nem faz bagunça, é muito linda Tapa mais um pouco Deixa eu pegar ali pro meu troço que eu fiquei aqui roxo Ficaram meio marronzinho, escuros, mas ficaram roxos E eu e a Nicole comemos 12 Metade de um dia Você não sabe ligar o fogão Lá na sala Tchau Tchau Tchau